Agora vamos até Campo Grande com a Glória Maria, que traz os dados de morte de influência que foram divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde. Glória. Bom dia, Israel. Bom dia a todos os nossos amigos do TVC Agora. Israel, o Mato Grosso do Sul já contabiliza 92 mortes por influência em 2022. O número é considerado o maior da série histórica do Estado. As principais vítimas foram os idosos a partir de 60 anos, representando mais de 70% das mortes em Mato Grosso do Sul. Em seis meses, o Estado se aproxima da marca de 2016, quando foram registradas 103 mortes no ano inteiro. Os dados são do Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde e que foram divulgados nesta semana. O Estado ainda tem mais de 7 mil casos notificados e a campanha de vacinação contra a influência tem baixa adesão em todo o Mato Grosso do Sul. A meta era imunizar 90% dos grupos prioritários, mas ela não foi atingida. O último levantamento da SES, Secretaria Estadual de Saúde, aponta que entre crianças, gestantes e puérperas, o total de vacinados não chega a 40%. Já de idosos, indígenas, trabalhadores da saúde fica abaixo de 70%. É com vocês.